E o povo tá na bronca! Estamos agora com a moradora aqui do bairro, Dona Odete. Dona Odete, boa tarde. Queremos saber qual é a principais recomendações aqui dos moradores aqui do bairro São Sebastião. Boa tarde. Geralmente é porque o que acontece? As redes de esgoto, né, que aqui nós estamos vendo, estoura sempre, né, no caso. E a rua tá faltando um asfalto, né. Eu gostaria que as pessoas não jogassem o lixo, né, também, porque fica tudo limpo. Pra o prefeito ver umas coisas dessas, que é muito bom. E nossa praça também, que foi prometida e não tá feita ainda. Então é isso que eu peço pra população, né. Todo mundo reunir e eu tô passando essa mensagem pra vocês, que eu moro aqui na Braulim Pereira Donato, 116 é minha casa, né. Então eu agradeço muito de coração se vocês colaborar. Dona Odete, a senhora faz muito tempo que mora aqui no bairro, né. Essa situação, quando chove, fica, agrava muito. Como é que é a situação aqui do bairro no período chuvoso? Isso, agrava muito porque alaga aqui, né, que geralmente tem que asfaltar aqui, né, e aí não tem como passar nessa rua. A metade ela tem asfalto e o restante não é terra. Aí fica totalmente interditária. Isso, totalmente interditária que não pode. Dona Odete, eu quero agradecer aqui. A senhora pode ficar à vontade pra finalizar mais alguma reivindicação do bairro para nós encaminharmos a TV SDB. Isso, eu gostaria que limpar essa praça aí, né, né, que é a pracinha do posto de saúde e também fazer essa praça, né, que eles prometeu. E agora, né, gente, vamos ajudar a população. E outra, pras pessoas que isso é muito importante pra saúde também e ter um bairro bonito que é uma cidade, né, e nossa faculdade que é perto também. Tá certo então. Então, muito obrigado. Eu que agradeço vocês e tenha uma boa tarde pra todo mundo. Fique com Deus. Já estamos aqui em outro ponto do bairro São Sebastião, aonde vimos também, podemos verificar aqui, descaso aqui, muito resto de construção, muito entulho jogado. Lembramos bem que aqui a gente já está agora, já dentro do bairro São Sebastião, na rua, mais precisamente, na rua Blaurino Pereira Donato. Estamos com mais um morador aqui do bairro. Dessa vez nós vamos falar com o antigo morador aqui, popularmente conhecido como Tutinha. Tutinha, boa tarde. Como está a situação aqui do bairro São Sebastião? A situação continua a mesma, né, durante quatro anos, é quatro anos sofrendo aqui, durante quatro anos não. Vou botar aí vinte anos, né, que eu estou aqui, vinte anos sofrendo. Por causa disso aqui, tem essa lagoa aqui. Aí o pessoal vê, tanto aqui como aqui atrás, vocês estão vendo aqui atrás, sai de lá pra pegar os entulhos velhos que estão com mangueira, esses trenhos, joga tudo. Ali mesmo, já jogaram ali com agorinha mesmo, eu tirei a foto ali, mandei pra Coelha lá pra ele ver, pra Nathanael pra ele ver. Então, a situação da gente aqui é triste, é triste porque o prefeito tem quatro anos, eu já chorei, eu falei ontem com o Nathanael, que eu já chorei nos pés dele pedindo essa rua aqui, a praça do bairro, fez a gestão dele todinha e não cumpriu o que ele falou. Então, a gente hoje, pra voltar, eu penso a população do meu bairro, pra voltar, pense muito bem, tem as pessoas que vão colocar dentro da prefeitura, que não é toda pessoa que é totalmente de palavra, que eu sou uma pessoa assim, eu não sei voltar atrás do que eu falo e nem se eu disser pra você que eu posso, eu posso. Se eu disser que eu não posso, eu não posso. Então, ele me prometeu, se eu estiver aqui na frente dele, eu vou dizer pra ele a mesma coisa, entendeu? Essa rua aqui é mais de 20 anos, eu carregando a menina nas costas pra atravessar pro outro lado, por causa de que quando chove, aí vem o alagamento, o pessoal que mora do outro lado sofre, que entra água dentro da casa, certo? Tem um pessoalzinho, porque você não passou lá ainda, tem um lá que já há uns 60 anos, que tem um problema deficiente, sofre, um alagamento dentro da casa dele. Por causa de que? Pra faculdade lá, que tinha onde descer a água, fechou tudo, hoje não tem. Aí a dificuldade da gente é deixar a água volta tudo pra trás. Então, tem uma dificuldade até de drenagem devido, depois que montou a obra da faculdade também, vocês encontram esse problema de drenagem aqui da água quando chove? Encontra, aí eu falei com eles sobre isso aí, e eles, quando eu fui lá, o engenheiro da prefeitura teve um que, uma vez, falou pra mim que isso aí não era problema deles, era problema da faculdade. Aí eu falei bem assim pra eles que, como é que tem um comando, que tem um prefeito e a faculdade que tem que fazer? Não, quem tem que comandar é eles, se tá dentro do bairro é eles que tem que comandar. É eles que tinham que fiscalizar a obra, quando estavam fazendo agora, agora é eles que tem que fazer, não a faculdade, mas vão fazer agora. É, e o que vimos aí, que os moradores entram ensaiando, eles ficam jogando pra lá e pra cá, e os moradores continuam sendo prejudicados, não é isso? É, continuam prejudicados, mas também tem uma. Aqui eu falo, eu não penso segredo pra ninguém. Aqui tem os moradores também, dentro de São Sebastião, que não preocupam em ajudar o bairro. Eles ficam preocupados, todo o ônibus de política ficam preocupados com um ou dois sacos de cimento e esquecem de ajudar o bairro. O meu primo Tolentino é presidente do bairro, então toda vez que faz a reunião, ia três, quatro pessoas. Então hoje a culpa é de quem é do presidente, mas se for olhar na reunião, quando você via, vinha três, quatro pessoas, não aparecia ninguém. Então as pessoas não podem só olhar por ele. Tem que olhar que nós todos, somos moradores do bairro, nós todos temos que cuidar do bairro. E tá sendo prejudicado, não é isso? Nós todos estamos sendo prejudicados. Igual eu falei pra uns, tem uns que falam, eu moro aqui porque não tem jeito, vai. Não tem jeito não, se não quer, vende e sai. É a coisa mais fácil que eu tenho, porque eu, graças a Deus, eu gosto de onde eu moro. Tá certo então. Tutinho, eu quero agradecer aqui você ter colaborado conosco. Conversamos com Tutinho, morador aqui do bairro São Sebastião. Tchau. Tchau. Tchau.